Vamos conversar? Eu não quero conversar! Sai, Sérgio! Quando a saudade bater No seu coração apertar Vai lembrar de mim sentir Vontade de me ligar Vai fechar os olhos e tentar Não ver a verdade Evita Que o seu coração comece a falar Que chegou a hora de pedir pra voltar É a hora de ceder Reconhecer Cedo ou tarde isso iria acontecer Pra ficar tudo bem É com você Vê se liga logo dizendo que vem Me ler Entra na linha com meu coração Mas não precisa me pedir perdão Eu sabia que você ia voltar Amadureceu, valeu a pena esperar Quando a saudade bater No seu coração apertar Vai lembrar Vai lembrar de mim sentir Isso iria acontecer Pra ficar tudo bem É com você É com você Vê se liga logo dizendo que vem Me ver Entra na linha com meu coração Entra na linha com meu coração Mas não precisa me pedir perdão Eu sabia que você ia voltar Meu amor venceu Valeu a pena esperar Vem pra cá Vem pra cá Vem me ver 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 Vem me ver